Olá amigos do YouTube, vamos a desmontagem do senhor Mallory TS, deixa eu olhar a etiquetinha que eu consegui esquecer, EcoTS, EcoTS da Mallory gente, consegui esquecer, bom gente, essa desmontagem é só para quando acabou a garantia, tá gente, não esqueça, acabou a garantia, aí você pode fazer, não acabou a garantia, não adianta se iludir, você vai perder a garantia, é simples assim gente, tem gente que se ilude, ai não, hoje eu vou com a chave, vou cutucar ali atrás, vou fazer, vai ficar as marcas do cutucada gente, não tem essa história não, entendeu, aí tem gente que fala, não, não, eu vou quebrar a travinha, a história de quebrar ou não quebrar a travinha, se você não quiser quebrar a travinha, ótimo, vou explicar como não quebrar a travinha, quer dizer, vou tentar, porque as vezes ela está enrijecida, o plástico já está mais, é um pouquinho velho, daí ela não é flexível o suficiente e quebra na hora que você vai tentar, agora ó, e com a chave aqui por trás, muita gente quebrando essa tampinha, hein gente, não pode usar o ventilador com essa tampinha quebrada, essa tampinha é responsável pelo resfriamento do motor que vai passando aqui o ventinho, tá, então não pode, o pessoal fala, ai eu vou fazer assim, vou fazer assim, fica tudo marcado gente, não se iludam não, mas tudo bem, você quer, cada um é cada um, né, então vamos lá, vamos começar pela grava, e aí você vai botar o ventilador de frente para você, e vai, aqui ó, você vai puxar, não tem muito segredo dessa parte, né gente, ó, é levantar e forçar para você, né, você está de frente para o ventilador, tá, ó, levantou e puxou, já abriu, você vai fazer isso em todas as outras, tá, eu sugiro até começar pelas de baixo, porque daí as de cima ficam mais fáceis, uma dica também, neste ventilador, neste ventilador, tem uns buraquinhos aqui ó, está vendo buraquinho, que daí indica onde vai estar o negocinho para você tirar, tá, então tem essa, essa dica aí dos buraquinhos, está vendo o buraquinho ó, esse buraquinho é onde tem o negocinho, eu ia falar que você só vai precisar de duas chaves de fenda, uma chave de fenda e outra chave Phillips, mas eu esqueci, precisa do alicate também gente, deixa eu pegar o alicate, essa parte é sempre importante lembrar que a, a, não se desparafusa a hélice, se parafusa a hélice, é verdade gente, é assim que ela sai, parafusando ela, tá, por incrível que pareça, isso é feito por causa do torque de rotação, essas coisas para ele se manter no lugar, tá, então vamos lá, ó, para mim soltar seria assim, né, mas não, eu vou apertar, ó, apertei já, soltar, está soltando fácil aí, interessante que eu tinha apertado ela, ó, está aqui razoável, estranho, ela soltou fácil, mas tudo bem, então vamos lá, feito isso, você vai puxar a hélice, nesta hora que parece fácil, algumas pessoas quebram a hélice, porque seguram aqui ó, e puxam assim, e daí quebra, não pode, você coloca o dedo aqui, aqui, que essa parte toda redonda é forte, aí você coloca o dedo aqui, o dedão aqui, ó, e aperta essa parte do meio aqui, ó, e puxa de trás, daí ela sai, tá, ok, então a hélice, ó, hélice, grade já removidos, pode lavar com detergente as duas, e essa parte aqui de trás, essa é chatinha, viu gente, é por incrível que pareça, ela é chatinha, essa gradinha aqui, porque você, aí você vai tirar um, daí ele sai, e como que você vai ser, você vai ter que empurrar aqui a grade, ó, ficar empurrando para manter esse daqui, e daí tentar ir soltando esse, tá, não é muito fácil não, porque eles voltam, isso aqui é ruim, na hora que você solta um, volta o outro, então eu vou soltar o primeiro de cima, ó, e daí eu estou empurrando aqui atrás a gradinha para ele não voltar, se eu soltar, ele volta, pelo menos esse está voltando, ó, o segundo, ó, tem que continuar forçando a gradinha, tá vendo, ó, terceiro, o quarto está difícil de ir, aí foi, ó, tá vendo, se eu soltar, ela, opa, ela, ela volta tudo, você entendeu, então eu tenho aqui, ó, voltou já o de baixo, tá vendo, ó, aí, não é facinho não de tirar, tá, os da Amundio acabam sendo mais fáceis de tirar, é, eu não estou dando sorte com a Amundio, gente, em ventiladores, pelo menos, não em outros produtos, mas em ventiladores não estou dando muita sorte não, né, então, mas vamos lá, esta é a hora que é uma hora polêmica, né, e as travinhas aqui, como é que faz para tirar? Bom, gente, antes de tirar as travinhas, nós vamos tirar esse pininho aqui de trás, a maioria dos ventiladores, você pode puxar ele, levando-se em conta a abertura maior, daí você puxa para o outro lado, tá, tá vendo, aqui a abertura maior para trás, aí você vai puxando e empurrando para frente, ó, mas, ó, esse daqui tem muito pouco espaço para sair, né, então, o ideal nesse daqui, talvez, é usar uma chave de fenda, mas também não tem muito ângulo para chave de fenda, ó, tem que ser uma chave de fenda bem grandona, mas já começou a sair, agora acho que vai, ó, então, tá vendo, você puxou, daí, em vez de você puxar tudo para o lado, você vai puxando e fazendo um pouquinho, ou você vem com uma chave de fenda com cuidado, gente, porque esse daqui se machuca fácil, quebra, com muito cuidado, uma chave de fenda bem grandona, você pode ir abrindo e puxando, tá, alguns ventiladores são mais fáceis, realmente, ir puxando com a mão indo para o lado, esse não pode ir tanto, porque pega aqui, é que essa abertura não é tão grande para fazer isso, né, é, mas dá, dá para tirar, você vai tirando, vai fazendo assim, e dá para ir, para ir tirando, então, vamos lá, agora, agora é a parte da polêmica, polêmica, travinha, gente, então, o que fazer com essas travinhas, né, bom, eu não vou quebrar desse daqui, porque eu não sei se depois a capinha não vai ficar bamba, solta, né, olha, ele está bem rentinho, tá, eu vou tentar não quebrar, né, eu vou tentar, o da Arno, da Mundial, às vezes que eu quebrei, eu não tive problema, a capinha continuou dura, mas tinha um certo espacinho, né, nessa travinha, agora essa daqui está prensando bem mesmo, então, o que que eu vou fazer, eu vou tentar, ó, fazer assim, para fora, e empurrar essa linguetinha aqui para dentro, vamos ver se vai dar, né, eu vou tentar filmar de pertinho, para ver se dá para vocês verem o que que vai acontecer aí, é a primeira vez tentando abrir, não sei se eu vou conseguir, da Arno, já consegui desse jeito, da Mundial também, da Arno, às vezes, você vai fazer quebra, a Mundial acaba sendo um pouquinho mais flexível, é mais fácil de fazer, esse eu não sei, talvez eu vou encostar e já vai quebrar, não, parece ser bem flexível, olha gente, está bem flexível sim, acho que vai dar, vamos ver, ó, machuca, está vendo, machuca, não adianta você falar, eu vou fazer, mesmo que vai colocar a chave de fenda aqui atrás, né, ó, você está colocando a chave de fenda aqui atrás, e aí, está forçando, tá, está forçando, e aqui, isso daqui está barrando, está vendo, acaba quebrando lá, não é facinho, do jeito que o pessoal fala, ah, eu vou lá, coloco a chave de fenda aqui, faço uma alavanca, e sai que é uma maravilha, como que sai? Olha, está forçando, se eu forçar mais, eu vou quebrar o plástico, não está saindo, tá, então, é, por quê? porque isso daqui, está na frente, tem uma barreira, então, quando eu forço daqui para trás, força tudo, daí pode quebrar, então, esse jeito, é o mais seguro, assim, ó, fazer a alavanquinha aqui, ó, daí empurrar, com o dedo para dentro, essa, essa, garrinha aqui, né, uma vez que ele entrou, daí você pode até soltar, essa, essa garrinha aqui, para ela não voltar, para a garrinha não voltar, você solta aqui, empurra um pouquinho assim, ó, senão a garrinha volta, esse ventilador tem essa, peculiaridade de ficar, voltando as garrinhas, você, você tira e ela volta, você tira e ela volta, é a mesma coisa, o outro, a outra parte aí também, que eu tirou e voltou, vamos ver aqui, como é que vai ser, esse daqui foi mais suave, mas tranquilo, tranquilo é bom, tranquilo de tirar, vamos ver esse, eu estou sem ângulo aqui, gente, eu vou ter que fazer com a outra mão, porque eu estou sem ângulo, sem apoio, eu estou sem apoio aqui, gente, pronto, foi, agora só falta essa daqui, vou filmar a última, para vocês verem de novo aí, como é que faz, não tem nenhum segredo não, está vendo, então vamos lá, você vai fazer a alavanquinha, você pode até fazer assim, assim, está vendo, para essa parte aqui de cima, e vindo para cá, mas a alavanquinha também dá certo, tanto faz, aí você empurra aqui com a unha, na hora que ele descer bem, você solta a chave de fenda, para ele não voltar, porque daí essa própria travinha, empurra ela para trás, as garrinhas aí para trás, provavelmente, agora já vai ficar, teoricamente, mais fácil de tirar, vamos ver, está tudo soltinho, aqui embaixo, ele não tem nada, agarrando ele, porque os da Britânia, tem um negócio que agarra aqui embaixo, esse não tem não, então, acho que vai ser mais fácil, aí vamos ver se é só puxar, ah, foi só puxar gente, saiu fácil, só puxar, tá, olha só, tem um capacitorzinho de, três e meio, acho que é Fahrenheit que fala, é um motorzinho bem bonitinho, bem bonitinho o motorzinho mesmo, tá, aqui a carcassinha dele, olha, o cobre dele é bem amareladinho, tem gente que gosta, desse motor assim, quando vem com esse cobre amareladinho, diz que é melhor, que dura mais, então, aí eu já não entendo dessa parte não, deixa eu ver, o que que está escrito aqui gente, vamos ver, ah, cadê, bababá, tem 127 volts, 60 hertz, não tem nada demais não, está tudo certo, olha, uma coisa que eu achei legal, isso eu não esperava, é o braço de oscilação, ó, esse braço de oscilação, é, costuma quebrar, em alguns ventiladores, e é muito caro, geralmente, eu já cheguei a ver por 50 reais, esse braço de oscilação, é absurdo, mas já, já cheguei a ver, então, ah, isso daqui é de ferro, não vai quebrar não, bem legal, né, bem legal sim, então, olha, gostei da qualidade do motor, viu, estou realmente, impressionado, muito boa, a qualidade do, do motor sim, olha, braço de, de metal, não, não esperava, não esperava, que tivesse essa, essa preocupação, aí, em fazer, a coisa direitinho, a senhora, a senhora, a Mallory, né, é, é, tudo importado hoje, pelo jeito, né, tá bem, tá bem bonitinho, gostei bastante do silêncio dele, como eu já disse, né, gente, bom, gente, é o seguinte, eu vou botar esse vídeo para enviar, para o YouTube, daí eu vou, é, fazer um outro vídeo, montando ele, após a limpeza, então, o que você vai fazer, essa parte aqui, se você quiser, você pode tirar também, essa parte, com, você, é só desparafusar aqui, e tirar, tá, bom, deixa eu desparafusar, vai, vamos ver se está muito, dura, não, não está dura, não, por que que é importante, essa parte aqui também, gente, pelo seguinte, peraí, que eu já vou falar, porque precisa limpar, gente, precisa lavar, o meu não está sujo, porque tem pouco tempo de uso, tá, olha lá, o motorzinho dele, então, você vai, aqui, gente, você passa uma escovinha seca, alguma coisa, para tirar, a poeira, tá, um pano, assim, seco, com muito cuidado, com a fiação aqui, gente, você não pode passar, pano úmido aqui, porque isso daqui, fica com a energia carregada, esse capacitor aqui, ele carrega energia suficiente, para matar você, tá, se você tiver com a mão úmida, aí alguém vai falar, pô, mas já levei 30 choques, de capacitor, levou, com a mão seca, se for com a mão úmida, é científico, você morre, infelizmente, tá, porque é aumentada, milhares de vezes, a carga que tem aqui, por causa da, da umidade, da água, do sal, essas coisas todas aí, tá, então, você passa uma, é, escovinha, alguma coisa, com muito cuidado, com os fios, tudo, né, se você passar, exagerar, pode, pode não funcionar mais, pode estragar um fio, alguma coisa, e não funciona mais, na hora de montar, tem que tomar cuidado, então, feito isso, você tem, essa peça aqui da frente, a tampinha, ó, mais as duas grades, e, a hélice, que aqui sim, você pode passar detergente, tranquilamente, tá, gente, pode passar detergente, a vontade, nisso tudo, que não tem problema, depois pode secar, com um paninho mesmo, e daí, a gente remonta, aí, então, é isso aí, deixa um joinha, conhecido como like, se inscreva no canal, depois de inscritos, você clica, ao lado de Edu, ventiladores, e em receber, todas as notificações, do canal, para receber, novos vídeos, compartilhe o vídeo, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, é, lembrando, amigos, que tem as playlists, no canal, na primeira página, do canal, você clica em playlists, tem alguns temas, com alguns vídeos, do próprio canal, e você, tem também a busca, no canal, tem mais de mil vídeos, então, tem bastante conteúdo, talvez, tem alguma coisa, do seu interesse lá, tem aquecedores, umidificadores, pastilha de peutier, alguns vídeos, falando sobre, pastilha de peutier, que é aquela pastilhinha, que gela, de um lado, esquenta do outro, tem receita de bolo, tem, tem bastante conteúdo, então, é isso aí, amigos, e até mais!